Tribuna Rural. Oferecimento. Cicobi Planalto Central. Olá, bom dia! Depois de duas semanas longe da sua telinha, eu estou de volta. E quero agradecer a todos pelas orações. Graças a Deus estou bem. Confesso que eu estava com muita saudade. É muito bom poder entrar na sua casa para levar informações do agronegócio do Planalto Central. Porque aos domingos, o seu café da manhã é com a gente. No programa de hoje, vamos mostrar uma história daquelas inspiradoras. De uma produtora que beneficia as amoras de um pé do seu quintal e faz cada produto de dar água na boca. No quadro Destino Rural, Caio Marques nos mostra mais um lugar encantador do Lago Oeste. Que o próprio nome já diz tudo. É o Vista Linda. Vamos mostrar também as provas com os equinos que abriram os eventos no Parque da Granja do Torto para a Expoabra Digital 2020. Pegue o seu café, porque o Tribuna Rural está no ar. Desde o Jornal Impresso, que o Tribuna Rural tem o compromisso de mostrar o agro do Planalto Central. Carregamos a missão de ser o elo entre o campo e a cidade. E a matéria que vamos ver agora, eu tenho certeza que irá surpreender até quem mora aqui no Distrito Federal. Vamos mostrar a maior produção de mel da região, que fica sabe onde? Em Ceilândia. Acredite! E quem foi lá conferir de pertinho as abelhinhas produzindo mel, foi o nosso repórter Mário Beniste. Uma atividade que tem crescido no DF é a apicultura. Extração do mel produzido pela abelha com ferrão. Contribuindo com cerca de 300 mil reais do valor bruto da produção agropecuária da capital em 2019. Tudo esse resultado foi de um trabalho em mais de 850 colmeias, que produziram mais de 13 mil quilos do néctar. E Ceilândia é um dos destaques. Ceilândia tem o maior número de colmeias do Distrito Federal. São mais de 220 unidades que produzem cerca de 3.500 quilos de mel. A produção de mel se divide em dois tipos. São eles. A meliponicultura, que é o método no qual a abelha não tem o ferrão. E a apicultura, que consiste na criação da abelha com o ferrão. Os dois métodos contam com o apoio da assistência técnica. E há mercado para quem tem o interesse em se tornar criador de abelhas no DF. Sejam de apis melifera, seja de meliponicultura. Nós atendemos desde a parte de instalação de apiários, do manejo desse apiário, questão de floradas, melhoramento genético. Então, assim, nós temos estrutura suficiente para dar um bom atendimento aos nossos produtores. A gente sabe que ainda é uma cadeia que precisa ser estruturada aqui no Distrito Federal. que existe uma produção que a gente acredita ser já considerável, mas que pode vir a melhorar. Quem voltou a investir nesse setor foi o seu Sérgio, que após uma pausa nos trabalhos, hoje o apicultor carrega no peito o orgulho de trabalhar com o que gosta. Eu estive no auge da apicultura em Brasília. Assim, eu estava com a média de mais de 100 colmeias, né? E aí, em função de outros imprevistos que aconteceram comigo, eu estou reativando a apicultura novamente. E com incentivo com o grupo e a gente buscando parceria, eu estou me reativando e eu gosto de mexer com a apicultura. Os apicultores do DF têm buscado investir em suas atividades para entregar um produto de qualidade, inclusive em Ceilândia, onde está presente a maior quantidade da produção, mesmo em meio aos inúmeros desafios encontrados na cadeia produtiva. Nós temos produtores que trabalham de forma comercial na produção de mel, que investem em genética, melhoramento genético de rainhas, que investem em apicultura até migratória, em que saem investindo em floradas específicas de fruticultura e de grandes lavouras também. Hoje, o desafio, hoje, para a gente ter sucesso, é você ampliar mais, ir buscando mais conhecimento, que nunca que você faz com perfeição, às vezes, né? Então, outra coisa também é você buscar parcerias, né? Porque a dificuldade que o mini apicultor hoje tem é as parcerias, né? A dificuldade que ele tem. Então, hoje, nós estamos aí ampliando um grupo. Aos poucos, a gente está crescendo aí com a média de 30, 50 mini apicultores e estão elaborando aí até um projeto para a gente desenvolver com mais desenvoltura na apicultura, né? Mas o que, na verdade, a gente precisa é de mais incentivos na área de apicultura. E para o produtor, lidar com as abelhas traz a sensação de poder proteger a natureza. Para mim, ela significa, assim, é de grande avalia, porque além de eu estar trabalhando com ela, eu estou preservando o meio ambiente. Então, porque a nossa maior preocupação é o meio ambiente. Surpreendente! Que cada vez mais tenhamos produtores investindo na criação de abelhas com e sem ferrão por aqui, pois elas fazem muito bem para o ecossistema. O beneficiamento de produtos já é algo bem comum no agronegócio. Para o melhor aproveitamento dos frutos de um pomar e maior renda, os produtores rurais costumam transformar os frutos em produtos nas suas agroindústrias. Mas a história da dona Rosângela nos chamou a atenção, pois com apenas um pé de amora, ela está conseguindo produzir polpas, geleias, para vender numa feira. Ficou curioso aí? Então acompanhe! O pé de amora no quintal da dona Rosângela não para de produzir. É fruto que não acaba mais. Para aproveitar o fruto, a produtora decidiu apostar no seu beneficiamento. Como esse pé de amora estava dando muito fruto, a gente percebeu que estava ocorrendo um desperdício, que a gente poderia estar aproveitando essas frutas. E aí a gente teve a ideia de comercializar e a gente começou a levar para a feira. Aí me veio a ideia de fazer os potinhos para levar para a feira, aí comecei a fazer a geleia. E aí estou oferecendo, as pessoas estão gostando e estão se interessando. É uma novidade também, né? Além da geleia, eu estou tirando a polpa e vendendo a fruta mesmo, natural. Estou vendendo a fruta, as pessoas têm recebido bastantes encomendas dessa fruta. Semelhante ao exemplo de Rosângela, o aproveitamento de frutas tem despertado o interesse de outros produtores do DF. Tem aumentado o número de produtores que estão transformando alimentos que estão se perdendo lá no quintal ou na horta da sua propriedade. Isso porque alguns alimentos são muito perecíveis e às vezes se estragam tão rápido que não dá tempo de consumi-los nem de comercializá-los. Então os produtores podem ter alternativas para não desperdiçar esses alimentos. E uma forma de se fazer isso é o processamento de alimentos, onde há uma transformação no alimento, gerando um novo alimento que terá uma durabilidade maior. Por exemplo, produtores que têm frutas no seu quintal podem transformar essas frutas numa geleia, numa fruta cristalizada, numa fruta desidratada, diversas formas. E esse produto vai ter um valor agregado maior também. A ideia de fazer geleias ou conservas com frutos pode ser uma opção para obter uma renda extra, mas é preciso que o produtor tome cuidados ao manipular os alimentos. Quando vamos processar alimentos para comercializar e que outras pessoas vão consumir esse alimento dentro de um prazo de validade maior, ou seja, não vai ser um consumo imediato, esse alimento precisa ser feito com muito cuidado. Ele precisa ser feito com as boas práticas de fabricação. A experiência foi tão boa que Dona Rosângela pretende criar outras receitas com a Amora. A ideia agora, a partir desse ano, é fazer um aproveitamento maior, ver o que a gente pode estar fazendo para aproveitar mais esse fruto, tirar mais proveito dele. A gente descobriu que essa fruta podia estar aí servindo de grande valia para a gente, com relação à nossa renda, para estar aumentando nossa renda aqui na chácara. Uma história realmente inspiradora. Parabéns à Dona Rosângela e muito obrigada por nos deixar mostrar a sua história aqui no Tribuna Rural. Comida de qualidade e uma vista linda. É bom demais, não é mesmo? Sobre este assunto nós iremos falar no próximo bloco, no quadro Destino Rural. Voltamos já já! A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos Brasilienses. Sabor de qualidade para a sua mesa. Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, o Cicobi oferece soluções financeiras completas para você aumentar sua produção agrícola ou pecuária. Linhas de crédito para investimento, custeio, comercialização e industrialização com as melhores taxas e um atendimento próximo e atencioso. Procure uma cooperativa ou acesse cicobi.com.br. Crédito Rural do Cicobi. Com a nossa parceria, o produtor rural faz bons negócios. Cicobi. Faça parte. Domingo já tem cara de comida boa, contato com a natureza, uma boa caminhada para um descanso merecido, não é verdade? Imagina tudo isso em um mesmo lugar? Pois é, esse lugar existe e fica bem pertinho. Caio Marques nos mostra com detalhes em nosso quadro Destino Rural, uma parceria do Tribuna Rural com o Visite Brasília. Hoje nós vamos conhecer mais um estabelecimento do Lago Oeste, o Vista Linda Gastronomia e Lazer, que é um mirante em meio ao cerrado brasiliense e que possui uma verdadeira vista linda. O restaurante, que também possui projetos para hospedagem e diárias para lazer, é especializado na culinária capixaba e referência quando o assunto são as moquecas, que é de dar água na boca. O espaço Vista Linda já existe na família há mais de 25 anos. Era um espaço, na verdade, que era a casa de campo da família. A gente morava no plano piloto e via para cá passar os sinais de semana. Como eu já tinha um acerto conhecimento da área gastronômica antes de vir para Brasília, eu resolvi investir nesse ramo aqui em Brasília, porque não existe um quer capixaba. Aliás, não existia um quer capixaba em Brasília quando eu vim morar aqui. Eu já estou aqui em Brasília há 20 anos, a minha mãe já estava aqui antes e o espaço estava aqui e me deu a ideia. Comecei a pesquisar algumas coisas no plano piloto e achei aqui mais viável até, pela opção do brasiliense, sair do plano em apenas 20 minutos e estar aqui em um lugar que parece que você não está em Brasília mais. E eu montei um cardápio único também em Brasília, que é a moqueca capixaba. A gastronomia capixaba não tinha aqui em Brasília. Eu vi isso como uma oportunidade de negócio. E o Vista Linda já está completando sete anos de estrada, com a clientela muito boa e estamos aí firmes e fortes no luto do dia a dia. E seguindo todas as normas de segurança, o Vista Linda Gastronomia e Lazer está pronto para receber os brasilienses e turistas. O Vista Linda sempre trabalhou dentro do protocolo da Anvisa, tanto manipulação de alimento e higienização do material para o cliente. A gente só teve que se adaptar em coisas pontuais, que foram realmente necessárias para dar uma segurança ao nosso cliente. E para deixar vocês com gostinho de quero mais, encerramos esse primeiro ciclo do destino rural com a chancela da secretária de Estado de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça. O quadro de turismo rural para Brasília é extremamente importante. 70% das nossas áreas são áreas rurais. E esse traz um novo olhar do turismo com oportunidades únicas e experiências que a nossa cidade oferece em vários eixos. Aqui no Tribuna Rural nós já temos tido essa cobertura permanente, mas eu tenho certeza que agora, no momento que nós podemos mostrar esses empreendimentos, como Viva Lago Oeste, a Vinícola Brasília, a Rota do Cavalo, nós vamos poder oferecer oportunidades para a nossa população e nosso visitante e gerar muito mais emprego e renda e experiências na gastronomia, no turismo de contemplação, no agroturismo. Ou seja, eu parabenizo, só tenho a comemorar sobre essa ação e esse novo olhar para a nossa cidade e especialmente para o turismo. Gente, que lugar encantador! E se você também ficou com vontade de conhecer o Vista Linda, é só entrar em contato pelo telefone que aparece aí na sua tela e fazer a sua reserva. Confira agora as principais notícias do agro. O projeto Produtor de Água do Pipirepau, coordenado pela DASA, foi indicado como um dos 12 finalistas do Prêmio Internacional Water Changemaker. Essa premiação reconhece iniciativas de todo o mundo, que promove mudanças socioambientais por meio das águas. Os vencedores serão conhecidos durante a 26ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança Climática. O evento acontecerá na Escócia e a data será definida no próximo ano. O plantio da safra de soja 2020-2021 em Cristalina, Goiás, estão mais adiantados do que o registrado no mesmo período no ano passado. Segundo o presidente do Sindicato Rural de Cristalina, Alessio Maróstica, a expectativa é superar as médias de produtividade da safra passada, que ficaram entre 53 e 54 sacas por hectare nas áreas de sequeiro e entre 80 e 85 sacas por hectare nas lavouras irrigadas. O sucesso da safra se deve à dedicação dos produtores e à chuva que chegou em boa hora. Estudo feito pela Universidade Federal de Goiás diz que, com o incentivo do Plano ABC, entre o período de 2010 a 2018, foram recuperados mais de 26 milhões de hectares de pastagens degradadas. O número é superior à meta estabelecida pelo Plano ABC. Brasília recebeu na última semana o Rally dos Sertões. Os pilotos fizeram passeios pelos monumentos aqui da capital. A rota foi conduzida pelo piloto brasiliense Nelsinho Piquet, que foi acompanhado da secretária de turismo Valência Mendonça, que ressaltou a importância do rally ter passado por aqui. O grupo deixou a grande do torto e seguiu para a próxima parada em Goiás. Foi assinado em agosto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, e a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, um convênio que ofertará vagas em capacitações gratuitas e online do SENAR e desenvolvimento de cursos para o meio rural. Ao todo serão oferecidos 160 mil vagas de cursos em educação à distância do portal EAD-SENAR. O convênio terá vigência até o ano de 2022. Nós temos 80 cursos. Nesses cursos, eles são divididos em 21 programas. Esses programas têm na parte qualidade de vida, gestão e empreendedorismo, bovinicultura de corte, floricultura, a parte também de agricultura de precisão e outros programas que têm seus respectivos cursos. O nosso foco é capacitar e qualificar o produtor rural, o trabalhador rural também, pessoal da agricultura familiar, os técnicos de campo, extensionistas, no total todas as pessoas ligadas ao setor agropecuário. Confira a nossa agenda de eventos virtuais. Acontece no dia 11 de novembro o Workshop Setorial Exportação do Mel Desafios e Oportunidades. O evento será 100% digital. Durante a programação, os palestrantes abordarão temas de grande relevância para o setor. As inscrições serão realizadas pelo site da CNA. O sistema CNA-SENAR promove no dia 12 de novembro o 6º Seminário Nacional do Projeto Campo Futuro. Será apresentado no evento os principais resultados dos levantamentos de cursos de produção da agricultura e pecuária realizados em 2020. Mais informações no site. O Grupo Conecta promove a terceira edição do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. Este ano o evento acontecerá de forma virtual nos dias 24, 25 e 26 de novembro. A programação conta com fóruns especiais e palestras com renomados especialistas. Dentre eles, o jornalista e comentarista Alexandre Garcia, que falará sobre o atual cenário político e econômico. E no próximo bloco, você vai ver as competições equestres que abriram os eventos da Expo Abra Digital. E no próximo bloco, você vai ver as competições equestres que abriram os eventos da CNA. E no próximo bloco, você vai ver as competições equestres que abriram os eventos da CNA. E no próximo bloco, você vai ver as competências que abriram os eventos da CNA. E no próximo bloco, você vai ver as competições equestres que abriram os eventos da CNA. Confira os produtos de hoje do nosso quadro classificado social. Dindim da vovó, melhor dindim artesanal do Cerrado. São mais de 30 sabores deliciosos para você saborear. A pandemia causada pelo novo coronavírus pegou todo mundo de surpresa. Os negócios tiveram de ser reinventados. E para os empreendedores rurais não foi diferente. Com os restaurantes fechados ficou difícil escoar a produção. E o que fazer? Pois as hortaliças, legumes e verduras são perecíveis. E a sua perda ocasionava também uma perda de renda. Em meio ao distanciamento social, os produtores precisaram aproximar ainda mais os comerciantes e buscar uma solução. Como vamos ver agora na reportagem. Persistência. Uma característica no perfil de pequenos agricultores. E a pandemia mostrou que os produtores rurais, com toda sua garra e determinação, conseguem vencer as barreiras. Com o fechamento de bares e restaurantes no início da pandemia, muitos agricultores perderam clientes fixos. Mas aos poucos, o setor foi se adaptando e esse relacionamento de compra e venda foi se restabelecendo. E a gente, no primeiro momento, realmente tem toda razão. Teve esse desabastecimento, vamos dizer assim. Porque os restaurantes estavam literalmente fechados e não precisavam de produtos porque não estavam vendendo nada. Mas com o tempo, aqueles que estavam, permaneceram fechados, outros resolveram fazer delivery. E com isso fizeram a retomada e a necessidade de voltar a fazer aquisição. E praticamente, gradativamente, essa relação está voltando a funcionar mais tranquilamente. Kelly nos conta como sentiu na pele esse efeito da pandemia. A produção estava lá na horta e não tinha para quem vender. Olha, não foi fácil não. As portas se fecharam, né? Porque os restaurantes fecharam. E para a gente que comercializava para os restaurantes, não tivemos onde escoar os nossos produtos. E sofreu um impacto muito grande para nós, produtores. Logística, financeira, enfim. Os produtos ficaram na horta, parados. E a gente sem saber para onde ia começar, como a gente ia escoar após o fechamento das portas dos restaurantes. Foi difícil. Na outra ponta, quem também teve que se adaptar a essa nova realidade foi o empresário Gil Guimarães. Que diz ter feito de tudo para manter o relacionamento com o pequeno produtor. Do que foi da nossa parte, nós tentamos ao máximo priorizar o pequeno produtor. E o produto local, o produto de Brasília. Criamos pratos com pequenos produtores. Coisas que não tinham no nosso cardápio, a gente tentava usar para tentar valorizar o que ele estava fazendo. Também para o sustento deles. Vai ter uma aproximação cada vez maior do comerciante, do empresário, do dono de restaurante. Do produto local, do produto da sua terra, do produto que está aqui do lado. Então eu acho que se a pandemia vai trazer alguma coisa de boa, eu acho que vai ser uma aproximação das pessoas que estão do seu lado. Eu acho que ela aproximou, teve essa grande vantagem. A pandemia trouxe esse aspecto aí. Porque o empresário foi buscar esse produtor mais próximo aqui dele. De forma que ele pudesse, ele mesmo, às vezes, ir lá buscar esse produto lá na propriedade do agricultor. E com isso estreitou muitas relações. A pandemia transformou as formas de comercialização. E nesse novo normal, o produtor agora conta com mais um meio de vender os seus produtos. Nós tivemos que se reinventar, né? Através dos nossos clientes, que não só o restaurante, a gente tinha feiras também que foram fechadas as portas. A gente teve que reinventar, entregar delivery, fazer cestas orgânicas. Foi essa a nossa reinvenção, né? Para abater um pouquinho essa pandemia aí, esse impacto que foi difícil para nós, produtores. Quando veio a pandemia, que a gente viu que os produtores ficaram à mercê do mercado que estava fechado, né? Restaurantes fechados, as feiras fechadas, né? E a produção estava no campo. E não tinham como vender essa produção, né? Muitos se reinventaram, né? Nós acreditamos que isso veio para ficar. Os produtores que começaram a entregar pessoalmente, direto ao consumidor, né? Criaram um vínculo que eu acho que seja difícil quebrar agora, né? Então, assim, vem como uma nova alternativa para eles, né? Mesmo voltando às feiras a funcionar, os restaurantes a comprar novamente, né? Esse nicho vai continuar. A gente pensa que ele vai continuar. Com a entrega direta para os comerciantes, sem os atravessadores, todo mundo sai ganhando. Inclusive os consumidores finais, pois recebem seus pratos, produtos mais frescos. Os portões do Parque da Granja do Torto se abriram para a realização das competições equestres que marcaram o início dos eventos da Expo Abra Digital. A paixão por equinos que move criadores de todo o país e a bela estrutura do parque trouxeram competidores para a capital federal e realizaram diversas provas. Confira! As competições equestres deram a largada da Expo Abra Digital. E o Tribuna Rural veio ao Parque da Granja do Torto registrar cada momento desse evento que atraiu competidores de diversos cantos do Brasil. Prova de laço, de campo e três tambores foram algumas das competições que abrilhantaram a Expo Abra Digital. Uma forma de fortalecer o esporte equestre no DF. Para nós também é muito satisfatório isso. A gente fica muito feliz de ser convidado para a Expo Abra, de ter aberto o espaço para o cavalo crioulo aqui, para a realização da nossa prova dentro do evento, para a divulgação da nossa raça, da nossa raça que está crescendo cada dia mais aqui no Centro-Oeste. Nós estamos expandindo isso agora para o Norte, para o Nordeste. Enfim, nós estamos aqui já com bastante criadores, com bastante usuários também. A demonstração hoje da prova foi uma prova com bastante participantes, que vieram de mais de sete estados do país. A gente vem lutando já há um bom tempo com o LASTE Brasília, com a nossa Associação do LASTE Brasília, que é a LP, Associação dos Laçadores do Planalto. E agora juntamente com o Parque, com a PGT, com a parceria muito boa, a gente só fortaleceu o LASTE Brasília. E juntamente agora com a Expo Abra, a gente está dentro do evento da Expo Abra. E o LASTE só foi crescendo. E hoje está sendo um dia muito bom, e tem várias provas dentro do parque, né? A gente vem fomentando o LASTE e ele foi só crescendo em Brasília. A gente começou com, geralmente, 600 inscrições. A nossa prova hoje deu mil inscrições e, se ela não fosse limitada, dava mais. Para os competidores, o prêmio é sem dúvida o resultado de todo o esforço e treinamento, levando para a família todo o esforço da conquista. Mas essa vitória levando para casa, para o nosso rancho, para a nossa cidade natal e para o Meire e Goiás, é muito bom. Na região geral, a melhor pista que eu gosto de correr é aqui na granja. As melhores provas que eu gosto de competir são aqui. A pista é bem confiável. As pessoas que fazem a prova são muito gente boa também. Organiza tudo, deixa tudo organizado para nós. Aqui é muito bom. Eu gosto muito de correr para as provas aqui em Brasília. É uma conquista merecedora, né? Eu só tenho a agradecer, né? Ele quer ajuda, então? Estou emocionado, né? Feliz. Além que nós trabalhem com a canteira, esse ano eu não pude competir, mas tenho orgulho da minha filha. Deus de goiás, ela me faz costado, né? E para nós é uma paixão os cavalos. Além, nós vivemos disso, mas em primeiro lugar é a paixão, né? O amor pelo cavalo que nós temos. Para quem ainda não acompanhou a Expo Abra Digital, ainda dá tempo. Acesse o site expoabra.com.br. O evento encerra hoje e no próximo domingo você vai acompanhar os melhores momentos aqui no Tribuna Rural. A cobertura completa que a nossa equipe está preparando. O Tribuna Rural fica por aqui. Obrigada por estar conosco. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, dá uma passadinha lá agora e fique por dentro das notícias do agronegócio do Planalto Central por lá também. E para ver ou rever as nossas reportagens, acesse o nosso site. E o meu abraço de hoje vai para o nosso fiel telespectador, Luiz Antônio dos Reis. Até domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal! Tribuna Rural. Oferecimento. Cicobi Planalto Central.